Fala, galera, do sétimo ano. Vamos entrar agora nos últimos filhos dos reis animais, grupos, né? A gente já viu poríferos, equinidários, plateumítos, nemateumítos, anelídeos, moluscos. Faltam agora os artrópodes e os equinodermos. Artrópodes e equinodermos. A palavra artrópodes quer dizer articulação. A palavra podes quer dizer pés. Artropodes, pés. Animais com pés articulados. Olha aqui um exemplo de animal com pés articulados. Você vai ver que dentro desse grupo, ó, eu tenho crustáceo, inseto, aracnídeo, quilópoda e diplópoda. Ah, professor, quer dizer que os artrópodes, dentro dele, eu posso tanto ter animais marinhos, animais aquáticos, com animais que voam ou não, as aranhas, aqui, o piolipóbora, que a gente chama isso aqui, né? Quando eu tenho aqui as, não, o piolipóbora é aqui, o poide, e quilópodes nós temos as lacraias. Então, a gente vai ver que dentro desse grupo aqui, artrópodes, ficam crustáceo, inseto, aracnídeo, quilópoda e diplópoda. Não esquece, não. Então, a gente vai ver agora quem? Os artrópodes. Dentro deles, eu tenho insetos, crustáceo, aracnídeo, quilópoda e diplópoda. Beleza, tem que calma aí que a gente vai devagarzinho, beleza? Quais são as características gerais do piloartrópoda? A característica geral dele é invertebrados, claro, né? Poríferos, inidários, patelmitos, nematelmitos, moluscos, anelídeos, artrópodas e equinodermos. Os artrópodes, eles não têm ossos, então são invertebrados. Possuem patas articuladas, por isso que o nome é esse, articulados, pés, pés articulados. Possuem o corpo geralmente dividido em três partes. Geralmente, quem vai ver, o inseto é diferente de aracnídeo. O inseto geralmente é uma evolução, o aracnídeo é uma evolução do inseto. Inseto é inseto, a aranha é a aranha. Não estou nisso não, isso aí. Beleza? Em alguns deles, pode haver a fusão da cabeça com o tórax, cabeça, tórax e abdômen. Em alguns deles, fica cabeça ligada ao tórax, que chama-se cefalotórax. Sendo o corpo dividido em cefalotórax, cabeça mais o tórax e o abdômen. Beleza? Então, geralmente, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Três partes. Mas em alguns, junta duas partes, fica cefalotórax e abdômen. Quais são as características gerais dos artrópolis? Possuem um esqueleto externo chamado esqueleto externo. Exo-esqueleto. Como assim, professor? O esqueleto deles é fora do corpo. O da gente, o esqueleto dentro do corpo, envolvido pelo músculo, o dele é por fora. Então, por exemplo, um inseto, quando uma barata, você matou a barata. E uma barata. Essa parte aqui da barata seria, entre aspas, o osso dela. Quebrou o osso, mas as partes internas, coração, sistema, sanguíneo, está tudo aqui. Então, você matou ela, não, você quebrou somente o esqueleto externo. Por isso que, às vezes, você dá uma chinelada na barata, quando vai buscar a vassoura, a barata vai embora. E faz o achetinho. E é uma barata fantasma? Não, é porque você não matou ela. Você apenas quebrou o osso externo que ela tem. E esse esqueleto externo é composto por uma substância chamada quitina. Quitina é um carboidrato. Então, professor, aquela população da China, da Coreia, que come inseto. Come inseto. Da cultura deles, inclui inseto. A parte externa é riquíssima em carboidrato. Em açúcar, entre aspas. Beleza? Então, uma pessoa que come inseto, está comendo carboidrato. Aqui na nossa região, a gente come tanajura. Eu como tanajura. É uma formiga fêmea que sai do seu buraquinho para fazer novas colônias. E é um inseto. Então, cuidado quando a gente pensa assim. Eita, determinada população come inseto. Cultura. Cada um, o país, cada cidade tem a sua cultura. Beleza? São os mais numerosos artrópodes. São os mais numerosos em variedade de espécies. Dentro desse grupo dos artrópodes, você tem só mosca. Só mosca. Já é demais. Então, quer dizer que artrópodes é o grupo desse que a gente estudou. Tem mais espécies. Podem ser terrestres, como é o caso de quem? Quais são os cucurus que fazem parte deles? Custáceos, insetos, aranhas. São terrestres. Mas também eu posso encontrar o aquático. Professor, se na prova o senhor colocar um camarão é parente de uma mosca, o senhor vai dizer que sim, um camarão é parente de um inseto. Pois é, não? Porque eles têm características parecidas. É claro, cada um tem características que só cada um tem. Mas, em sua maioria, são características dentro do grupo dos artrópodes. Dê exemplo de seres artrópodes. Você pode botar formiga, barata, camarão. Tudo isso é artrópode. Caranguejo, é crustáceo. São divididos em cinco grupos. A gente já viu agora. Insetos, crustáceos, araquilídeos, quilópolis e quilópolis. Quais são os grupos de animais que já apresentam o sistema digestivo completo? Quem lembra? Quais são os grupos de animais que apresentam o sistema digestivo completo? Qual é? Sabemos qual é. O primeiro grupo de seres que apresentam o sistema digestivo completo são os nematelmintos. Porém, não tem. Saneiterados, não tem. Platelmintos, não tem. Só a partir dos nematelmintos. São as características gerais. É um grupo numeroso. Possui um esqueleto externo. Tem os pés articulados. Podem ser terrestres e aquáticos. São características dos artrópodes. Vai guardando isso. E aí a gente, depois, lá na frente, vai fazer atividades. Vivem, principalmente, em ambientes terrestres. Mas outros vivem em ambientes aquáticos. Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Olha, cuidado aqui. Para tu não errar isso aqui. Ok? Certo? Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possui um par de antenas. Uma mosca, quando a gente vê ela aqui, vai ver que ela só tem um parzinho de antenas. Tranquilo? Então, você vai ver que vai ser diferente com relação a outros setores. Certo? Então, não esquece disso. Que a gente vai precisar de lá na frente. Um inseto e uma aranha são seres de frente. Possui um par de antenas e a maioria possui asas. E tem inseto sem asas? Claro que tem. Formiga, ela não tem asas. Certo? Em alguma fase da vida, ela pode ter. Depois, ela perde. Quais são as estruturas que nós vamos encontrar nos insetos? Head. Olha, em inglês aqui. Cabeça. Tórax. Abdomen. Grid. Head. Tórax. Abdomen. Cabeça. Tórax. Quer dizer, é uma fecha. Olha, antenas. Um par de antenas. Aqui tem os ocelos. Onde eu tenho um monte de celulazinhas. Para ser responsável pela formação da visão. Por causa desses seres. Aqui eu tenho o tórax. E aqui eu tenho o abdômen. E aqui, geralmente, um par de asas. Então, aqui eu tenho. Em relação à estrutura. Você tem cabeça. Tórax. E abdômen. Na cabeça. Eu tenho antenas. A função dessas antenas. A função dessas anteninhas. É a função tátil. E alfatória. Ela, com a antena. Ela percebe se aquele ambiente ali. É um ambiente. É um ambiente. Quente. Frio. Tem algum inimigo. Perto. Ao mesmo tempo. Ela sente odores. As moléculas que chegam até essas antenas. É como se fossem antenas. Na casa da gente. E recebe sinais. E detectam esses sinais. Beleza? Essas antenas aqui. É para detectar se você está perto delas. Tem comida por perto. Os olhos. São orientações de voo. Localização de presa. E. Dos inimigos ao redor. Tranquilo? Tranquilo. Peças bucais. Como não tem dente. As peças bucais. Vão servir para lamber. Mastigar. Entre aços. Não tem dente. Mas tem órgãos. Fazer a trituração do alimento. Ou sugar. Dependendo da espécie. Por exemplo. A mosca. Quando ela tem. Uma determinada. Substância. Ela. Vomita. 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 Essas ácidas. Em cima da comida. Depois ela. Suga. Essa comida. Essas peças bucais. Servem tanto. Para mastigar. Mas também. Pode servir para. Sugar. Dependendo da espécie. Uma mosca. Ela tem a sua digestão. Fora do corpo. A mosca. Ela libera uma substância. Em cima. Do produto. Esse produto. Fica. Derretido. E ela. Suga de volta. Isso na cabeça. Na cabeça. Eu tenho antenas. Olhos. E as peças bucais. Antenas. Olhos. E as peças. Bucais. Depois eu tenho. Mutórax. Eu tenho as asas. Um ou dois pares. De asas. Servindo para quê? Claro. Aumentar. A adaptação. A lugar. Pulga. Para poder sair de um lugar para outro. Para alimentar-se. No abdômen. Eu tenho o órgão reprodutor. E a abertura dos órgãos respiratórios. Aqui no abdômen. Tem os órgãos reprodutores. Mas aqui. Embaixo. Eu tenho um bocadinho de furinho aqui. Aqui. Vou mostrar aqui mais ou menos para você. Aqui. Aqui. Embaixo. Eu tenho alguns buraquinhos. Eu estou colocando o pernão assim. Só para aumentar a tua ideia. Então, embaixo aqui. Eu tenho uns furos aqui. Por onde vai entrar uma coisa. Que é o oxigênio. Os furinhos que a gente tem aqui embaixo. No caso dos insetos. É para haver entrada. De oxigênio. Eita professor. Quer dizer que o oxigênio entra pela barriga. Entre aspas. Pelo abdômen dos insetos. É. Eles não têm respiração pelo nariz. Está aqui eles. Aqui por baixo. Tem uns buraquinhos. E aqui o oxigênio é sugado por elas. Tem respiração chamada de respiração traqueal. Os insetos. Tem respiração traqueal. Entra por esses espiracos. Por esses furinhos. E vai para todo o corpo. Ok? Então, esses buraquinhos. Esses espiracos. Eles ficam. De acordo com o hemipédia. A alma é o dedo. No abdômen. Beleza? E eu já vi o que aqui. A cabeça, os olhos. As peças bucais e as antenas. No tórax. A gente vai ver. Principalmente as asas. Isso aí para fazer a sua fuga. No abdômen. Eu vou encontrar os aparelhos expiratórios. E vou encontrar também os órgãos reprodutores. O que a gente viu agora há pouco. Cabeça. Tórax. E no abdômen. O órgão reprodutor. E a abertura dos órgãos expiratórios. Certo? Então, a maioria dos insetos. Cabeça. Tórax. E outros. Isso aqui vai juntar. Cefalotórax. E abdômen. Cabeça junta. Tudo. Do tórax. Esse é bem certo. Aqui, ó. Palmoleita. Os aparelhos bucais. Os aparelhos bucais. É bem proeminente. Bem encerradinho. Não precisa disso para quebrar talos e vegetais. A abelha aqui fazendo a sua polinização, né? E o gafanhoto aqui, ó. O gafanhoto precisa de os aparelhos bucais também. Bem proeminente para fazer a sua alimentação. Então, é uma ajeitada nisso aqui. Vou ficar com esse sombreamento. Pra você observar. E como é que eles se desenvolvem? Como é que o inseto cresce? Já que ele tem o esqueleto fora, externo, professor. Como é que ele consegue fazer o seu desenvolvimento? Cada inseto tem um tipo de desenvolvimento. Um desenvolvimento pode ser direto. Ele nasceu de um jeito. Ele vai ser, na fase adulta, do mesmo jeito. Alguns vão apresentar uma diferença do tamanho quando era jovem para o tamanho quando era adulto. E outros ainda vão passar por uma fase, como é o caso, por exemplo, da borboleta, em que ela vai ficar guardada. Depois, um certo tempo, ela vai aparecer para formar o seu desenvolvimento. Beleza? Tranquilo? Aqui é desenvolvimento de insetos. Uma coisa ficou sobreposta à outra. Desenvolvimento de insetos. Não quer sair. Aqui é desenvolvimento direto. Deixa eu parar aqui. Desenvolvimento direto. Desenvolvimento direto. Esse desenvolvimento primordial que a gente vai ver. Aqui, metamorfose. Metamorfose. Incompleta. Ele está estando aqui por todo o conchinho. Isso é para a gente entender que cada inseto tem uma forma diferente de se relacionar com outros. Isso. Relacionar com os outros e com o meio ambiente. Aqui é a chamada metamorfose incompleto. E aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar a metamorfose complexa. Para você entender isso aí. Aqui é desenvolvimento direto. Vou colocar normal também. Fica tudo bem parecido. Vou tirar isso aqui. Certo? Então, eu tenho três tipos de desenvolvimento. Quando aqui eu tenho um desenvolvimento chamado direto. Desenvolvimento direto. É isso, pessoal. É feito a gente. A gente nasceu pequenininho e a gente vai ficar grande, bem parecido com o que a gente era pequeno. Desenvolvimento direto. Na metamorfose incompleta, a gente vai passar aqui por algumas fases que os outros não vão passar. Professor, metamorfose não é a transformação daquela que a gente viu da borboleta, né? A borboleta se transforma. A lagarta se transforma em borboleta. Beleza! Você já está descobrindo as ideias da gente. É isso mesmo. Então, desenvolvimento dos insetos. Desenvolvimento dos insetos. Desenvolvimento dos insetos. Pronto. Quais são os desenvolvimentos dos insetos que a gente tem? O direto, a metamorfose incompleta e a metamorfose completa. A gente falou agora, pessoal, que a gente tinha formação de esqueleto fora do corpo. Como é que o bicho desse cresce? Você já viu, num dia, numa praça, uma carapaçazinha de cigarra. Aquele bicho ia cantando na árvore. Que danada é esse aqui. Aquele é o esqueleto externo de uma cigarra. Ela cresceu, aí ela quebra aquele esqueleto externo e cresce. O inseto cresce por partes. Ele cresce, tira a carapaça e vai criar outra carapaça. Ele cresce, tira a carapaça e cria a nova carapaça. Aqui a gente tem o desenvolvimento direto. É quando um inseto já sai do ovo com a forma do animal adulto. Só que de tamanho menor. Desenvolvimento direto. O desenvolvimento direto é quando o que nasce é igual ao que cresce. O desenvolvimento tem dois estágios, ovo e adulto. Beleza? Tranquilo? Massa? Massa demais. Já aqui... Ah, sim. Aqui seria um crustáceo. Crustáceo é... Nasceu, geralmente, do tamanho que ele nasce. Eu tenho uma lagosta, por exemplo. A lagosta, ela nasce do mesmo jeito que ela vai ser adulta. Já na... Lembra que a gente está ajudando aqui. Primeiro, o desenvolvimento direto. Do jeito que ele é. Depois, metamorfose, transformação incompleta. E metamorfose, transformação completa. Aqui eu tenho metamorfose incompleta. Do ovo sai uma coisa que a gente chama de ninfa. Ninfa é um inseto jovem com forma semelhante ao inseto adulto. Ainda pequeno e sem asas, passando por diversas mudanças até chegar à fase adulta. Parou aí. Por que a metamorfose é incompleta? Porque, primeiro, ela nasce de uma forma chamada de ninfa. Depois passa por várias transformações para chegar à fase adulta. Então, ele é ovo, ninfa, fase jovem e adulto. Aqui ele nasce até sem asas. Vai crescendo e vai modificando. Vai sofrendo metamorfose. Essa incompleta. completa é aquela que a gente conhece com a metamorfose 2 da borboleta, do lagarto. Do ovo sai uma larva. O ovo, eggs, o ovo. Sai uma larva com aspectos de verme. Depois forma um casulo, que é uma pulpa. Fica imóvel. Depois sai do seu interior na forma adulta. Primeira, desenvolvimento direto. Ovo, adulto. Segundo, metamorfose indireta, incompleta. Que é ovo, ninfa, adulto. Depois metamorfose completa. É ovo, larva, pulpa e adulto. Vamos rever os três? Bora. Primeiro é ovo, adulto. Que é o desenvolvimento direto. Metamorfose incompleta. Ovo, jovem e adulto. E a completa, quatro fases. Ovo, larva, pulpa e adulto. Aqui é a metamorfose das borboletas. Certo? Tranquilo? Massa. O meu desenvolvimento dos insetos. Direto. Metamorfose incompleta. Metamorfose completa. Desolvimento direto. Ovo, adulto. Metamorfose incompleta. Ovo, ninfa e adulto. Metamorfose completa. Ovo, larva, pulpa e adulto. Certo? Vai guardando isso aí. É muita informação, professor. É muita informação. Vou até aqui para tu mentalizar na tua cachorra. Os insetos e o ser humano. Há dois tipos de aspectos nessa relação. Aspectos positivos. Aspectos negativos. Aspectos negativos. Sem olhar para aqui, sem olhar para cá. Pensa e diga qual o aspecto negativo tem muitos dos insetos com relação a gente. Mas pensa aí aspectos positivos que o inseto pode trazer para a gente. Uma abelha, quando ela vai tirar o néctar da flor, ela também traz o pólen de uma planta para outra. Então, polinização é uma parte positiva da relação da gente com os insetos. A abelha produz mel. Outra parte positiva. Alguns insetos consomem outros insetos. Controla a quantidade de insetos. Quer dizer, lembra que os insetos também trazem coisas boas para a gente. Não fica pensando só nas picadas que eles nos dão, não. Eles também ajudam na disseminação de plantas, por exemplo. Alguns aspectos positivos. Algumas espécies têm papel fundamental na polinização de flores. De certas abelhas, o ser humano obtém mel. A larva do bicho da seda produz fios de seda utilizados na produção de tecidos. Então, isso aqui são aspectos positivos para aqueles que eu falei de controlar outros insetos. Negativo. É o que não falta. Muitas espécies causam doenças, transmitem doenças para a gente. Muitas espécies atacam plantas cultivadas na agricultura. Alguns insetos transmitem doenças, como fêmeas, hematófagas. Hematófagas quer dizer que consomem sangue. Transmissoras da malária. O Hedes aegypti, que transmite a dengue. E há insetos que causam prejuízo doméstico, como traças e escupins. Mosca que traz doença para a gente. Tranquilo. A mosca, quando ela pousa nos nossos alimentos, a gente tem que ter cuidado porque não sabe onde ela pousou. Quando ela trouxe alguma coisa que possa causar algum dano. Fica aqui. Na próxima aula a gente continua. Então, vai estudando artrópodes. Vai estudando insetos. Aspectos dos insetos. Características. Massa. Massa. Próxima aula a gente começa daqui. Valeu, feras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.